Pronto, a serpente, essa daqui, trata-se de uma cobra salamanca, para aqueles que não tem o conhecimento, Haroldo Bauer, o rei das serpentes, eu fui acionado aí pelo morador da casa de campo, que se encontrava uma serpente em uma área de risco aqui na porteira, na entrada da chácara aí do Diógen da Tupana, eles acionaram aí o rei das serpentes na cidade de Serra Talhada, para que a gente fizesse o resgate do animal, retirando o animal aí da área de risco. É uma cobra salamanca, conhecida aí por jibóia arco-íris, é uma cobra bem agressiva, é uma cobra que, se você se aproximar, é lógico que esse animal vai atacar, é uma forma de se defender, vê se você mostra bem aqui, joinhinho, vê se você mostra bem aqui, como resgatar um monte de serpente dessa, na natureza, sem machucar o animal, sem causar dano no animal, é vítima de um acidente, acidente não, ela, essa cobra não tem veneno, mas ela tem mais de 60 dentes, mais de 60 dentes e eles podem curar bastante, então, eu sinto que é um ensinado aí para aqueles que seguem o rei das serpentes no Youtube, para você resgatar um animal desse, com segurança, sem causar dano nenhum no animal, você leva uma camisa, ou um pano próximo ao animal, quando o animal tocar nesse, nesse pano, ele vai grudar os dedos, e assim como a boca ocupada, você tem como capturar o animal, sem machucar o animal, ok? Então vamos fazer essa demonstração aqui, capturando esse animal, para a gente mostrar, ó, ela deu a primeira investida, parece que ela fica com os dedos grudado no pano, ok? Ela vai pelo movimento, observa aí que ela, ela, ela já deu duas investidas, mas não, não ficou firme, pronto, agora, ela chega, eu vou, eu vou fazer, pode continuar, pode deixar, eu vou fazer mais uma demonstração, para que a gente pegue mais claro, mostrando como esse animal, pode ser capturado, sem machucar, a jiboia, arcoelhos, ela grudando os dentes no pano, vamos lá, ó, eu vou botar ela para grudar os dentes, aqui assim eu posso pegar ela com a boca ocupada, vamos lá, ó, ó, toda vez que o animal morde, ela fica com os dentes grudado no pano, e assim, o animal é capturado bem facinho, nem vai causar danos para esse animal, e você está pegando o animal em segurança, para que o animal, evite ter o contato com a sua pele, então tá aqui ó, uma jiboia arcoelhos, uma serpente linda, uma serpente que pertence aí a fauna brasileira, esse animal se encontra em todos os estados brasileiros, e como a gente resgatou esse animal aqui da porteira, estava na porteira, a gente vai devolver o animal no mesmo habitat, vamos só levar o animal para dentro da mata, e assim a gente volta com ele lá, volta com esse animal, seguro para a natureza, ok? Vou agradecer aí ao Michel, que foi quem me ligou o Michel, ao Juninho, ao Netinho lá da Rua 15, o Netinho Son, né, de Serra Talhada, um funcionário lá da Tupã Construções, da Destaque, não é isso? Ele que fez o contato aí com o Rei das Serpentes, para que a gente comparecesse no local, para retirar esse animal da área de risco. Então galera, muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever aí no canal Rei das Serpentes, isso é de grande importância, para que fortaleça mais aí o canal, e está aí mais um belo vídeo de Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes, para essa galera que curta essa natureza, ok? Pode parar aí, Juninho, está valendo! E aí E aí O que é isso?